Olha, foda. Que grau na situação? Tu quer que eu passe ainda ou não? Passa, mano. Se eu for fazer, eu passo. Se nós perder uma guerra ainda não começou, tá ligado? Só tem que acabar com isso antes da guerra eu começar. Tá tendo que passar agora. Vem cá, o que é que sobe em cima da Sport Race ali? Era bom, hein, mano. Não, mas acho que vai demorar muito. A gente só tem que aplicar e correr, tá ligado, Kleeckley? Não fica pra ir não, Kleeckley. Tamo chegando. Volta, volta, volta. Tamo chegando, tamo chegando. Claro, gente, vem, vem, vem. Passa, passa, passa. Brota. Já deu uma atira, tá hoje. Só vaza, só vaza, só vaza. Só vaza, só vaza. Entrou nos carros, vaza. Ai, meu Deus, vida. Não consegui entrar. Cadê tu, Pepe? Tá no Gralho, hein, mano. Tem? Gente, tem gente entrou nos carros aí, mano. Vaza, vaza. Só vaza, vamo. Poxa, peguei o... Vamos, vamos... Tivei, C4. C4 tem a moto. Vai, colorido. Colorido, colorido. Alguém tomou o nosso, não, né? Não. Só se espalha, rapaziada. Só se espalha. Não é C4. Eu não tô tentando... Muita VTR indo pra aí, meu parceiro. Só se espalha, família.